E aí, gente, lindra deste YouTube, falando aqui porque vocês sentiram falta no último vídeo que tava séria, vocês ficam conspirando por que eu tô triste, por que eu tô séria, nada mais, nada menos que uma TPM braba. Acontece, meninas. Mas vocês não gostam de vídeos assim, sérios? Não é? Vocês não gostam? Ou vocês preferem a Gabrielinha no seu mais alto padrão de nível, Gabrielinha? Vocês já viram aí no título, hoje a gente vai testar essa coleção, que é a primeira collab que a SheGlan fez com alguma outra marca, que no caso é a marca da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Que apesar de ser um filme, é uma marca. As pessoas compram coisas desse negócio. E eles fizeram uma coleção, gente. Uma coleção, olha só. Ó, você abre o kit, ó. Tão vendo, ó? Olha que bonitinho. Aí você vem aqui. Sabe o que é doido? Dá pra você comprar esse kit no site da SheGlan. E, gente, pro tanto de coisa que vem, pro nível de embalagem, é muito bom o preço, né? Tipo, eu acho que é uns cento e poucos reais ou duzentos reais isso aqui. Mas, ó, vieram... Deixa eu mostrar agora com calma pra vocês. Vieram três desse aqui, que é o Cocoa Kiss, que é um kit que vem gloss e lápis de boca. A gente já vai fazer um negócio deles. Primeiro eu tô apresentando aqui que vem. Um perfume sólido, que quem é minha seguidora lá do Instagram já viu. O que eu achei desse grandioso perfume. Sim, gente, isso aqui é um perfume sólido. Se você não viu, você vai ver já já. Veio um blush chamado Violet Flush, que eu achei linda a embalagem, né? Vamos combinar. Achei fofíssimo. Um lip balm. Veio esse pincel, que eu preciso falar que ele é muito fofo, gente. É como se aqui dentro fosse um monte de confete de comer, sabe? Ele é um pincel de aplicar sombra, normal. E, claro, uma paleta de sombra. Gente, desde que eu assisti a Fantástica Fábrica de Chocolate, eu sempre quis pegar aquele card de ouro. Não dava vontade de ter aquilo? Não sei. Coisa de criança. E isso aqui imita uma embalagem de chocolate do Wonka, né? É o Wonka Bar. E olha... Que lindo! E é como se isso daqui viesse o ticket. Só que não é de ouro. Poderia ser, né? Mas antes de vender, fica rica. Mas, ó, são oito cores. Não, não são oito cores, não. Esse primeiro aqui, ó, ele é um primer. E temos sete cores de sombra. Todas bem marrons, bem na pegada nude. Vamos ver se é bom, né? A Shiglam me enviou esses produtos aqui. Vocês têm cupom de desconto pra comprar, caso vocês queiram, que vai estar na descrição. Mas não significa, como vocês já sabem, que eu vou passar pano. A gente fala a verdade. Claro que eu vou começar usando a paleta. A gente vai fazer um swatch dela. Ó, deixa eu ver aqui. São um, dois, três, quatro, cinco, seis tons mates. Um tom cintilante. E o primer que eu falei pra vocês. Vamos começar com a primeira fileira? Isso daqui são barrinhas de chocolate, né? Tons bem clarinhos na primeira fileira. Eu gostei bastante dos marrons. Para ser bem pigmentada. Olha! Olha, olha! É tudo marrom, né, gente? Porque é chocolate. Não tem muito o que fugir. Quem é da época que eu só usava marrom? Imagina se eu estivesse testando essa paleta antigamente, hein? Vocês não iam poder reclamar. Olha aqui, gente! Não, deixa eu trazer vocês pro zoom. Gente, muito pigmentada, tá? Muito mesmo. Vamos ver se ela vai ficar pigmentada assim nos olhos. Gente, sabe o que é doido? Eu não tô nem achando essa paleta aqui no site da Shiglam pra eu poder passar o preço pra vocês. Eu acho que ela esgotou. Apenas. Deve tá... Deve tá na faixa de uns 30, 40 reais. Que esse é mais ou menos o preço que a Shiglam vende das paletas deles. Eu vou fazer um teste aqui antes. Eu vou passar o primer. Olha, é um primer bem... Nossa, gostei! Ele é mais sequinho. Não é aqueles primer melequentão. E aí o que eu vou fazer? Vou passar essa sombra. Sem o primer aqui do lado. Ok? Sem primer. E vamos passar em cima do primer. Uou! Ok. Mas eu senti que alterou um pouco a cor. Eu achei que ficou mais fiel sem o primer. A que ficou tão intensificado que... Sei lá. Eu vou usar sem o primer porque eu achei essa sombra bem pigmentada. E toda vez que eu fico procurando as coisas aqui, o Gustavo briga comigo. Na hora que ele vai editar o vídeo, ele fala... Você fica caçando as coisas! Eu fico mesmo. Eu fico mesmo. Isso aqui é naturalidade, Gustavo. Gustavo Bob. Hoje eu vou fazer um delineado gatinho. Só com sombra. Sabe aquele bem marronzinho? Acho lindo, gente. Eu vou começar usando o tom Nutty Crunch Surprise. Que é esse aqui, ó. Esse aqui. O mais claro de todos. Porque a gente vai fazer um degradê, tá? Gente, chocada! Ó, vem muito produto no pincel. Assim, ela é uma sombra que sai fácil, sabe? Da paleta. Não foi muito... Como que a gente diz? Prensada. Eu já tô com um pouco de corretivo, tá? Por isso que eu não vou passar nada agora. Tô usando com o pincel do kit. E bom, a princípio eu não vou tirar aqui pra não desfazer a marcação. Agora eu vou usar a cor Scrunch, que é aquele mais amarelado, ó. Nossa, é muito... Tem muito produto. Vamos ver? Sabe que música que tá na minha cabeça? Eu sou o milho, 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 milho. Milho, 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 milho. Quem assiste milho, 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 milho? Que agora ele fala sobre casos criminais. Eu adoro os vídeos dele, inclusive. Ó, vou usar agora, gente, o tom intermediário entre o mais escuro. Que vai ser este, no caso, tá? No lugar desse. Esse daqui parece que é preto na câmera. Mas ele é um marrom muito escuro, tipo café passado. O nome dele chama Deep Cacao. E esse aqui é o Dark Chocolate. Com um pincel pequenininho do vídeo da 25 de Março, que eu amei. E eu vou escurecer aqui. Nossa! Pra quem ama marrom, essa paleta aqui tá show, hein? Todos os tons de marrom. Vou puxar mais. Vai ficar bem puxadão. Ó! Legal! Gente, isso aqui é um delineado, tá? Eu vou fazer o que tá me dando na telha. Deixa eu falar uma coisa. Quase que eu esqueci, tá? Calma aí, calma aí. Olha só. Eu separei um quitão pra vocês. Eu sempre faço presente da seguidora lá no Instagram. E aí eu vou voltar a fazer aqui no YouTube. Porque eu sempre lembro e eu sempre esqueço. Eu lembro antes de gravar e na hora de fazer o vídeo eu esqueço. Então é o seguinte, eu separei esse quitão aqui. Tem muita coisa, pra vocês terem ideia. Faixinha Skin Care, óleo essencial Rolom, Skin Care da Essence Cosméticos, esponjinha. Quem lembra que eu testei esse kit da She Glam? Tô mandando ele praticamente inteiro pra vocês. Aqui, ó. Todos os sticks. BT Marble e uns pincéis da Ruby Rose. É isso. Junto nessa necessaire. Vai funcionar como? Tem que comentar no vídeo, porque eu vou escolher a partir dos comentários. E aí você vai saber que você foi escolhida, porque eu vou fixar o seu comentário. Eu vou falar, fulana, você ganhou o presente da seguidora. E eu vou fazer assim em todos os vídeos até o final do ano. Tá bom? Então comentem bastante. Pode comentar quantas vezes você quiser. Lembra de deixar o like também, que a gente tá vendo. Quem tá curtindo os vídeos. E é isso. Pra agradecer vocês que estão sempre aqui no YouTube, que é uma plataforma que está sendo completamente abandonada pelos criadores de conteúdo. Mas tem muita gente que gosta ainda. Então pra gente fazer essa troca aqui também, comentem sempre nos vídeos que eu vou estar de olho em vocês. Vou dar uma intensificada aqui, gente. Com mais escurão. Caramba, gostei. Com um pincel de detalhe, desse daqui, ó. Eu vou usar pra esfumar. Aplicar mais, dar uma esfumada aqui bem rente. A minha pálpebra, meus cílios. Como se fosse um delineado mesmo. Gente, eu achei esse marrom nota 10. Agora com o pincel chanfrado menorzinho, eu vou usar pra fazer aquele canto gatinho. Que tá super em alta. E que eu vou falar pra vocês. Pra quem tem os olhos mais separados, ou olho pequeno. Ele é muito legal. Eu sinto que valoriza muito mais o meu olhar com essa maquiagem. Que eu estou viciada em fazer. Que é tipo um delineado aqui. E puxa aqui no canto. Meio Jade. Mas não tão Jade, né? Porque a Jade puxa muito. Eu acho que valoriza muito quem tem o olho mais separado. Quem tem o olho pequeno. Aí você vem aqui, ó. Puxando no cantinho da lágrima. E saindo aqui no cantinho pra fora. Eu preciso ensinar vocês com calma, tá? Mas eu acho que vocês devem saber fazer, né? Todo mundo tá fazendo essa maquiagem. Não é uma grande novidade. Gente, eu achei essa paleta de muita qualidade. Por isso que tá esgotada. Porque a bichinha é boa mesmo. Mesmo, mesmo. Assim, ó. As sombras são muito boas. Elas aplicam fácil. Elas esfumam fácil. Elas são pigmentadas. Ó, eu fiz duas versões aqui. Com cintilante pra gente testar. Que eu achei muito bonito. Dá pra gente usar, inclusive, como iluminador. E sem o cintilante. Só com os tons de marrom. E um degradê um pouquinho maior aqui dos marrons mais quentes. Gente, eu achei essa paleta muito legal. O que eu gostei muito a princípio é que ela solta muito fácil a cor, sabe? Você não precisa de muito. Só você encostando o pincel já sai bastante pigmento no seu pincel. E por mais que ela seja mais... Ela solte mais fácil. Ela não vem caindo muito aqui embaixo. Se bem que, né? Não dá pra saber muito bem. Porque eu usei isso aqui, né? Então, essa parte aí fica pra depois. Vamos preparar a pele. Não tem base nesse kit. Eu vou usar a minha base que eu fiz lá no Bot Lab. Essa daqui é a versão que a menina faz na... Que a Gabi, né? Fez na máquina lá na hora, tá? Mas quando você vai no Bot Lab, gente... Deixa eu mostrar. Ai, Gustavo vai me matar. Ah! Sorry! Quando você vai no Bot Lab, você leva a versão full size, tá? Pra casa. E aí você também pega essa daqui, porque é a que ela faz na hora. Enfim, lá na máquina. Tô usando o pincel da Macrylan, que eu testei no último vídeo. Base boa é essa aqui, ó. Desaparece na sua pele. Olha, gente, tá muito bom esse tom. Se você não sabe do que eu tô falando, vai lá no meu Instagram. Num Rios, que eu tô com uma... Com a capa, eu com um pano cheio de cor, assim. Tá com um milhão de views. Ou no TikTok também. Eu explico pra vocês o que é o Bot Lab. Ó, vamos lá. Passei a sombra. Vou preencher a sobrancelha. E eu achei esses marrons tão coringas. Pra quem é ruiva. Quem tem o cabelo mais escuro. Dá pra preencher a sobrancelha, povo. Vou usar o Dark Chocolate aqui, ó. Pra preencher a minha. Que ele é um marrom mais neutrão. Nossa, eu gostei. Sinceramente, essa paleta aqui... Tá no grau, hein. Vamos agora de blush. E eu vou usar esse aqui, ó. Que é o Voy... Como que é? Violet Flush. Tava o contrário. Eu achei linda a embalagem. E a ideia desse Violet Flush... Não é lembrar aquele... A menina que fica sempre de azul, sei lá, de roxo. Ela fica com a marca roxa aqui. Eu acho que essa é a ideia. Mas esse aqui não é um roxo, né? É uma cor um pouco mais usável pro dia a dia. Porque blush roxo é uma moda que eu acho que passou já, né? Já deu. Ninguém fica tacando blush roxo na cara pra passear, não. Vou usar o pincel de gatinho deles. Gente, isso aqui é muito pigmentado. Muito! Eu já testei ele no Rios, mas acho que o vídeo ainda não saiu. Ou já. Mas hoje, quando eu tô gravando, não saiu, não. E nossa, eu manchei minha cara. Então você tem que vir com muita cautela. Pegar quase nada de... Vocês viram que eu peguei quase nada, né? Ó a bochecha já rosinha. Uma outra coisa é que esse produto mancha, tá? Eu fiquei um dia inteiro com ele na palma da mão. Na palma não, nas costas da mão. Porque não sai. Ó, olha como que ele é. O bichinho é poderoso. Então vocês tomem cuidado. Porque é isso aqui, ó. Mancha. Acabei de passar, não deu nem um minuto no meu braço e já pigmentou. Ó, aqui já tem bastante. Vou tirar o excesso, porque é muito pigmentado. Ó. É o blush que não vai acabar nunca. Você só respira perto dele e você já tá com duas chineladas na cara. Vocês tão vendo? Eu não peguei absolutamente nada de produto. Quase. Absolutamente nada. Isso é exagerado. Vocês viram que eu peguei? Tipo, eu trisquei ele aqui no blush. Olha aqui. That's it, girls. É muito pigmentado. Eu não gostei dessa cor na minha boca, não. Eu achei que ficou feio. Antes da gente ir pros produtos de boca, eu vou mostrar pra vocês os perfumes só. Os perfumes não. Os perfumes... Eu não entendi muito bem essa embalagem aqui. She Glam. Good, bad. Ah, tá. É um... É um termômetro, né? Pra falar se é bom ou ruim. Mas eu colocaria esse ponteiro lá no bad, viu, gente? Esse perfume sólido aqui não deu muito certo, não. Parece um lip balm, né? Porque ele lembra muito aquele lip balm de ovinho. E, cara, deu muito errado. O cheiro é horrível. É um cheiro quente que eu já acho que não combina com perfume. Sabe quando você passa perfume na sua pele e dá errado? É tipo isso. Começa a enjoar. Ele já aqui na bala já tá ruim. E ele tem um cheiro de leite queimado com açúcar. Tem cheiro de coco. Tem cheiro de manteiga. Tudo isso junto. Parece que eu taquei coco com leite e açúcar na panela. Fervi um monte ali. Taquei uma manteiga. Assim, não deu certo. E aí você passa desse jeito, ó. É um perfume sólido. Se fosse bom, gente, eu acho que ia ser super legal. Na pele, piora. Se era ruim aqui, a minha pele ficou horrível. É um cheiro desagradável. Parece que a pessoa se melou. Gustavo fez uma descrição muito boa lá no Instagram. Que é, parece que tava tomando sorvete de coco. Deixou cair em você, se lambuzou e ficou o cheiro. Sim, não deu certo esse perfume. Não gastem o dinheiro de vocês. De verdade. Vou apresentar pra vocês agora os lip kits. Que tem lápis e glosses. Vamos para a primeira cor. Esse é o Hot Field. Então, tem o lápis, que é muito fofinho. A embalagem toda temática, né? Ele é uma lapiseira, na real. Que eu já gosto mais, porque eu tenho preguiça de ficar apontando. Então, você usa aqui na boca. Ele é muito macio, tá? Já testei isso aqui. E o gloss, pra combinar. E esse daqui é como se fosse uma cauda. Ó. 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 É uma cauda de chocolate. Tem o tonzinho marrom. E eu achei bonito. Dá uma cor, assim, né? De saudável. Eu gosto desse tom de marrom. Eu gosto de contornar a boca depois do gloss. Porque o gloss dá uma ajuda aqui no lápis. Vai ficar mais natural. Temos o Brownie Bite. Ó. Só pra vocês compararem, tá? Esse aqui, ele é mais alaranjado. Ó. Ele é mais clarinho, o gloss. Vou passar aqui perto, pra vocês verem. Lindo, né? Eu achei esse maravilhoso. O cheiro é gostoso. É tipo assim, a Chim tentou colocar o cheiro de chocolate, tá? É uma mistura de... Parece um chocolate, sei lá, com muito conservante isso aqui. E o último, que a gente vai ver, é o Cooks and Milk. Ele já é mais clarinho ainda. Ele até tende a puxar um pouco pro rosa. Ó, o gloss. Tá vendo? Ele é um rosa mais nude. Meu preferido é esse, gente. Eu gosto desses tons mais escuros, porque eu sou o Tonos Fab. Não me batam. Lembra de comentar aqui, ó, que tá valendo o presente da seguidora. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!